E se de repente um super vulcão entrasse em erupção nesse momento? Existem 20 super vulcões com potencial de colocar em risco várias espécies, inclusive a raça humana. Um deles se chama Yellowstone, que até agora estava adormecido há mais de 630 mil anos. Porém, o vulcão do Apocalipse, como é chamado, está dando sinais de que está querendo acordar. E se ele despertar, o choro será ouvido no mundo inteiro. O vulcão Yellowstone é considerado o vulcão do Apocalipse. E por que ele tomou esse título? Bem, isso porque Yellowstone é considerado um super vulcão, pois uma possível erupção sua poderia durar semanas, que iriam provocar efeitos globais que persistiriam por meses ou até por anos. Bem, para que você entenda melhor, se Yellowstone entrasse em erupção nesse momento, ele jogaria suas cinzas tão alto que elas ficariam suspensas na atmosfera. Isso é claro por vários anos, provocando uma redução média nas temperaturas em cerca de 10 graus por todo o planeta. Um grupo de pesquisadores de um relatório da Fundação Europeia de Ciência, concorda que uma erupção de Yellowstone seria a maior catástrofe desde o começo da civilização. Ou seja, os efeitos de sua erupção poderiam ser sentida em todo o planeta. Primeiramente, ocorreriam terremotos cada vez mais frequentes, um sinal de que o magma sob o Yellowstone estaria se aproximando da superfície. Então, o magma se romperia através do solo em uma erupção titânica e avassaladora. Alguns acreditam que o vulcão nunca vai despertar. No entanto, as notícias recentes dizem o contrário. O vulcão Yellowstone pode entrar em erupção a qualquer momento. O professor Michael Brunney, um vulcanologista, alerta sobre essa situação. Mais de mil terremotos atingiram o Parque Yellowstone, preocupando cientistas e especialistas do planeta inteiro. Para garantir a segurança da humanidade, a NASA tem um plano para controlar a atividade de Yellowstone. Em 2012, o vulcão também deu sinal de alerta apresentando movimentações vulcânicas. Na época, a ONU informou que se caso o vulcão tivesse cobrido o céu de fumaça, haveria comida por apenas 74 dias para toda a humanidade.